As agressões feitas à Força de Segurança vão passar a ser punidas com pena de prisão efetiva. A alteração da lei já foi aprovada pelo Governo. A partir de agora, as agressões às Forças de Segurança são punidas com prisão efetiva. Recorde-se que, anteriormente, os agressores condenados podiam ficar com pena suspensa. A alteração da lei já foi aprovada pelo Governo, de acordo com a SIC Notícias. Na prática, referindo um dos últimos episódios de violência contra Forças de Segurança, no dia 19 de junho, em Torres Vedras, quatro agentes da PSP foram agredidos numa filial de um banco. Caso sejam condenados, os agressores enfrentam até três anos de prisão. Esta acaba sempre por ser suspensa. Um dia após o episódio, o ministro da Administração Interna disse estar a trabalhar num procedimento de reforço do sancionamento das agressões às Forças e Serviços de Segurança. Com o agravamento das sanções, aprovado na semana passada em Conselho de Ministros, passa a existir uma moldura penal que vai de um a quatro anos. Ou seja, os tribunais já podem aplicar pena de prisão efetiva a quem agredir agentes policiais. José Luís Carneiro disse ao Jornal Público que se trata de garantir a tutela e a proteção que é devida aos agentes que têm a responsabilidade da aplicação da lei e do exercício da autoridade pública. Saliente-se que esta alteração à lei chega numa altura em que tem aumentado o número de agressões a agentes da autoridade. Só no ano passado foram registados 1.325 casos. O agravamento destas sanções ainda vai ser debatido no Parlamento, mas com a maioria do PS já tem aprovação garantida. Para o ministro da Administração Interna é preciso proteger as Forças de Segurança das Agressões de que têm vindo a ser vítimas. José Luís Carneiro anotou que as bodycams podem garantir esse equilíbrio entre exercício de autoridade e liberdade dos cidadãos. Temos também em curso uma outra medida que é importante, que é a das bodycams. Há um concurso que está a decorrer e que permitirá que os agentes da autoridade possam utilizar as bodycams que contribuirá para que haja possibilidade de defesa das próprias forças da autoridade em relação a essas agressões de que são vítimas, mas também protege os cidadãos em relação ao uso da força por parte das autoridades, porque as autoridades também têm que exercer a sua autoridade democrática com adequação e proporcionalidade e, portanto, as bodycams são um instrumento para garantir este equilíbrio entre o exercício da autoridade e as liberdades e garantias dos cidadãos.